Questão 5, letra B. Ele pede para mostrar que se m' de x₀ é igual a zero, então, p' de x₀ é igual a mx₀, tá bom? Então, se isso aqui vale, isso só ocorre se, somente se isso aqui ocorrer. Então, vamos fazer a ida primeiro. Vamos botar aqui. Ida. Vamos partir daqui, m' de x₀ é igual a zero. E aí, vamos substituir lá. A gente já encontrou na letra A derivada, então, vai ficar p' de x₀ vezes x menos p' de x₀. Aqui tem um x₀ também. sobre x₀². Isso aqui vai ser igual a zero. Aqui, a gente pode separar, né? Deixa eu ver. É, podemos separar. Como x₀ é o número de funcionários, né? Eu poderia multiplicar em ambos os lados por x₀. E aí, multiplicando em ambos os lados por x₀, a gente fica com o seguinte. A gente fica com p' de x₀ vezes x₀ menos p de x₀. E aqui, em vez de aparecer x₀², vai aparecer somente x₀. E isso aqui vai ser igual a zero, porque zero vezes x₀ vai continuar sendo zero. Tá. Agora, eu posso separar. Separando, eu vou ficar com p' de x₀ vezes x₀, dividido por x₀, menos p de x₀, dividido por x₀. Isso aqui é igual a zero. E aí, eu posso passar isso para o outro lado e cortar esses x₀ aqui. Então, a gente fica com p' de x₀ é igual a p de x₀, dividido por x₀. E aí, observa. p de x₀ sobre x₀. Se você olhar, isso é exatamente a definição de m de x₀. que é a produtividade média. Então, isso aqui é igual a m de x₀. Dessa forma, está provado a ida. Se a derivada é zero, então, isso aqui ocorre. Mas, assim, para montar a volta, não é tão difícil assim. É só fazer os passos ao contrário. Não tem nenhum passo aqui que é irreversível. Aqui, você pode transformar isso nisso. Passar para o outro lado, subtraindo. Multiplicar em cima e embaixo por x₀, já que x₀ é diferente de zero. Agrupar os termos. Pode multiplicar por x₀, já que é diferente de zero. E aí, você chega na derivada. Então, aqui, eu botei ida para depois fazer a volta. Mas, assim, realmente, você pode tanto ir quanto voltar, porque aqui não tem nenhuma operação que é só de ida. Mas é interessante verificar isso, porque, às vezes, você está provando só a ida e não tem como voltar. Você faz passos irreversíveis. Então, está aí. Está aprovado. Beleza? É. É. Obrigado.